Olá pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma planta diferenciada que eu ganhei, coloquei nesse caqueiro de cimento e olha aí pessoal, olha a rosa que essa planta colocou sobre ela olha que rosa linda que ela deu, que ela soltou a gente olha, não dá nada por ela, coisa linda aí pessoal, essa aqui também, também já está começando a florir sou muito fã de planta, eu senti de fazer esse vídeo para mostrar para vocês essa planta diferenciada olha aí pessoal Tchau 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 Este foi o vídeo espero que vocês gostaram gostou deixem seu like se inscrevam e compartilhem e no próximo vídeo